Olá, eu sou Paulo Silva e seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Dessa vez eu quero sugerir para você, para sua família e seus amigos, um local excelente para você fazer as suas lentes, comprar o seu óculos por um preço camarada que você nunca viu na vida. O nome da ótica é ótica econômica. Eu conheço ela ali em Campo Grande e em Marcilio de Noronha. O endereço em Campo Grande fica na rua Engenheiro José Imério, número 63, Campo Grande, Cariacica. O telefone fixo de lá é 3226-1401 ou pelo celular DDD 27 e o número é 999025935. Eu vou repetir tudo, tá? Para você anotar e não esquecer. A ótica econômica que eu fiz, as minhas lentes lá, por um preço muito barato, você não vai acreditar. Peço orçamento sem compromisso pelo WhatsApp da Óticas Econômicas. Lá em Campo Grande fica na rua Engenheiro José Imério, 63, o CEP de lá é 29146-460 e agora os números do telefone de lá. O DDD 27, o número fixo, 3226-1401 e o telefone celular ou WhatsApp, também o DDD 27 e o número é 999025935. Olha, a Óticas Econômicas lá em Campo Grande, em Marcílio e Noronha, eu recomendo porque eu próprio, Paulo Silva, fiz meus óculos lá e estou muito feliz com a qualidade e principalmente com o precinho camarada. Felicidades para você e um abraço fraterno. Tudo de bom. E aí e aí